O Drill da Balance mudou bastante do Legion para o BFA, e agora a gente vai ver essas mudanças. Ah tá, legal, ai tudo dá me direct. Tirei, tirei. Não sei porque eu estava em Tarque de você. Ele é muito de fazer isso. Olha, a patrulha está ali se quiser pegar ela. Focou a cachorra, né? Focou tudo, queridão. Agora apareceu. Vai full, vai full não. Vortex. Canceler healing rain. Vou jogar para lá. Acordou, usei. Vou tirar aquele cara lá. Perfeito, agora pera, vamos... Invisibri. E a gente morre aqui? É, menos o Estelle, né? Fover e o Arrow Wing. Fover não morro porque é tempo. Mas dá para morrer aqui mesmo, pessoal. Vai dar uma aqui. Aqui mesmo, tá bom. A gente tem range ali. Eu meti o Lass. Quer dar... Eu vou dar CC, vai. Pelo menos até matar o primeiro Infurge. Mata esse aqui mesmo. Arrow. Dá trap no outro ali. Só bota a pedrinha aí depois. Uhum. Vai. Ficar full primeiro porque... Eu não estou conseguindo trocar de item, velho. Ah, mano. Ela também, viu? A gente consegue trocar de item, não? Muitos sistemas, velho. Muitos sistemas, velho. Vortex. Toma cuidado com o Global Black Range. Shattering Toss. Tô tapando. Vou dar o... Espera aí. Tu consegue pedir MD quando você vai ser arremessado? Eu até consigo pedir. Só na hora que você vê... Você vê o cast dele, Shattering Toss, você já usa. Ok. Eu acho que é terrível. Porque ele casta aí. Vou quebrar os dois ali, pode ser? Espera aí. Calma, ele vai. Não, espera. Tá? Vou testar outra coisa no... Saiu do range e ele não mandou? É. Acho que ele tem... Que susto, mano. E aí? Pips, que veio do Holly. X não sei a vontade. Tá fazendo Mythica mais aqui no WoW. Muito obrigado pelo... Pelo host. Quiii! Isso, que bom. Que bonito, viu? Já chegou causando, né? E aí, Holly? Como foi a... A vida aí? Só de boa? Só de boa? Espera aí. Espera aí. Ahn... Vai. Se tem... Tem... LL? Não, tudo bem, não. Só quero que você dê BL. Vai, 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 vai. Tem... Tem... Tem item Imperial... É, mas tu tô curioso, se a gente consegue ou não, entendeu? Eu não testei, eu já vou testo. É, então. Na outra ele não conseguiu, mas eu não testei ainda não. Eu já testo. Aparece... Eu apareço, eu assisto aqui, eu fico quieto, mas eu assisto isso assim. Vai lá, Jô. Ah, você acabou tarde hoje em Jô. É, vai pagar as coisas, né? Tava jogando com o Herói, não? Ué, nega nova, pra gente. F***, meu a**. Ah, eu caí. Ah, não. Não, voltei, voltei. Aí. É só pedir, velho. Alguém cancela o próximo, por favor. Ó, o papagaio. Eu sei. Eu cancela, eu cancela. Tá, tá, cancela. Então, eu cortei o valor. Cortei. É, quando o professor fala eu cancela, se tiver, eu cancela. Sem preconceito. Mas, vamos manter o... Nossa, alguém já meteu o Vazaria ali, velho. What the f***, mano? Eu tô trocadinha, tem ele. Caralho, que chato, hein, mano? Não, não deu. Não, não, a questão que eu quero saber... Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não dá, não dá. Tem trocar de item, hein, ô, ô, tem trocar de item, rapaz, ó. Não, não, eu quero saber. Mas pra que eu quero trocar de item, pô? É só pra ver se dá. Porque isso vai virar default, né? Pelo jeito. Default. Mas não é agora, f***-se. Esse Sleep é um talento? Não, é o Ibernate do Druida. Que cabe em Breast. Tô caindo de sono depois do C3. Caraca, velho. Vai cair na ponte de volta? Ah, já teve que sair 3 aí, hein? Caceta, teve coisa pra caceta. Ah, cada um, uma coisa que eu não falei. Opa. A trait do Imp, do Imp lá, do Affliction, é, se eu usar 2, o Stable Affliction eu tenho 1.100 de Rich é mais pouquinhos segundos. Vai, puxa aqueles... Vai puxar o rato? Então, tá. Ah, puxar o rato. Então, vai bater uma trafica na ponte. Vai, puxar o rato e puxar todas as heads dessa Hydra em 1.100 de Rich. Os fracos de preto preto amam arrependerem seus cacos em uma ponte. Vortex. Caceta e Raul vão derrotá-los. Puxando suas mãos em uma invitação, você vai fazer o J.D. Ou apenas pegue em cima e tenta matar os três inimigos, se os capitães piratas irão virar. Tem um. Tem um também, mas... Tem um. Nossa, tem uma galera vindo pra cima de mim aqui. Eu tô fudido, deixa eu tomar uma opa pra vazar aí. Yo, yo. Spot Hill. Mano. Cara, o rato precisa... O rato precisa muito morrer. O rato morreu. O que? O rato morreu? Boa garota, assim que eu gosto. Mesmo na situação mais grave, você não caia no trava-língua. Tá dando um jeito escroto essa parte, velho. Blind Rage, tome cuidado, só uma pequena melê. Fala, rolio. Cuidado com os neguinhos bêbados ali atrás. Quem? Acho que uns carinha bêbados eu vi ali atrás Bêbado até pregocidoso É então Vou pegar isso aqui ó Vou pegar isso aqui ó Mata o Orsman primeiro Ó, cancelando aqui o Tiger Tem um bicho amarelo aqui, se quiser deixar ele em mim, eu quero deixar ele Ah, morreu Play Caralho, ele tomou um pau ali Tô Aí eu puxei Puxei o God of Friction, ah lá, cara A gente chama de perda de tempo quase né Hatt traps, passo os ra- passo Caraca mano, eu vi aquele kite dando uma voltinha ali É, eu tô aí aqui Vortex Tranquilo, gente O Orsman primeiro O Orsman primeiro É que tem um jogo aqui Esse campeão é tão rápido hein Fechou um Eu não sei se tava com o fixate, sei lá Sei que ele tava indo Olha o cara droppou uma motoria Que bom Cuidado pra não chamar mais Jelzinhos Tipo esses do canto aqui Dá pra fazer esse boss aqui sem velho Ok Tá bom Eu achei ele bem de bom Tá bom Conceleiro de Orly Tem um em mim Tem um em mim Nossa, é pro outro lado Ok Eu vou dar Vortex Vou dar Vortex Tem que ter vários Tem um beijo Nesseite Ai cara, o negócio do pulo Que saco Cara fiquei em segundo Vou querer eu puxar assim Três, em dois, em um Eu vou tirar Sua setbra será excelente Caraca, continuamos batendo aí. E aí, vai nada. Só não também, né? Os Leon Hands estão lá. Estão não morrendo esse boss, tá bom. Caraca, mano. Qual foi? Deixa eu fechar de novo. Opa, de novo no Versace? Que que tá acontecendo, mano? De novo em mim? Eu vou curar você. Caralho. Já usei saco em você já. Valeu. Mata essa mina, só mata a mina. Parque mesmo. Tem uma galerinha do barulho ali, né? Tem, tem uns velozinhos ali. Os caras perdidos ali. Vou marcar o boss pra ficar mais fácil. Não, mas eu não tenho mais ninguém, né? Não, agora é o boss. Agora é só as boas aí. Ficou piada. Ficou o que? Piada. Tá zoado já. Tá, mas assim... Então a gente vai usar o velho aqui no Tubarão? É, eu acho ele melhor. Porque no Tubarão só quem consegue bater direito é o Thunder, né? A gente tem que ficar toda hora andando. É. Mas... E aí, você acha lá o melhor lugar? Não, não que seja lá o melhor lugar. Mas se a gente não usar lá, a gente não usar mais também. A gente usa nos Zadges? Pode ser. Tipo, agora quando voltar a gente já usa. Pode ser também. Pode ser. Porra, não tava com as Jardas, velho? Não, não. Tô da Vortex. Não tá com Vortex, só que... Porra, deixa eu trazer pra cá. Cara, eu tô estudando nada, meu. Que bom! Pô. E aí, eu vou estudar. Tem tudo estranha essa barana aqui do cara, cara. Sim. É que nem o Mario Kart. É que nem o Mario Kart, pô. Tem a patrulha aqui na esquerda. Será que você vai querer pegar essa patrulha aqui? É, vamos fazer nesse cara... Ah, vamos fazer o cara aqui e aqui dentro. A hora que voltar você usa Tô falando sério, a gente vai usar como se fosse Hired Calma, agora vai É assim que eu vou fazer no beta do Legion É a melhor coisa pra fazer em DG Assim, no começo Você usa no cooldown, você não desperdiça o cooldown Você simplesmente usa Cara, eu vou ter Só pra gente não ter que parar no próximo Tem que ir junto? Tem que puxar ou não? Não, eu puxei já Tem 4 segundos Tem que olhar Tipo assim Vou ter CD Não, sim, puxa Se não, não puxa E certo, certo Tomei uma maior cartada ali A gente tinha puxado Não, a gente tinha puxado Então puxa essa caveira junto com o bicho ali Esse bicho grande aí Opa Tá O Diner Vite é minha aqui Tá o meu Ok Bar aqui errado Do Quadrant Defender Cancela o Flash Blast Não posso passar esse Flash não Gente, fica de olho só no Flash Blast aqui, cara É O Flash Blast é quem? É o... É esse cara aqui É o Saurak É o Saurak A única coisa que eles tem que ver nesse Zat é isso aí Bota pedras no próximo pool Ok Typhoon Não sei porquê, mas a música do Hearthstone fica na minha cabeça o dia inteiro quando eu uso uma vez, cara Qual a música? Da expansão nova We are the beast The monster Só essa parte Vem Aí, mano Tá, a gente vai começar... Ah Tá Vai aí que eu vou começar o evento O outro já tá lá, vai E aí você vai Comendo aí que eu vou topando as pessoas aqui Vamos pegar mais Zad? Não Ele precisa pegar mais, mano Só se ele pegar esse e o Crusher aqui em cima O Crusher não faz nada É tudo desviável dele Posso? Já peguei já Dá pra fazer isso aí até junto com a Tertruga, pra ser bem, 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 bem sincero E é até bom pra gente É É verdade Ninguém tem nada pra ele, eu penso Ah, soltando É, nem ele porque ele tem o Bicho Clive, né? Mas ele não vai dar Bicho Clive, ele dá menos ano na Tertruga Certo Não, mas olha... A música do Disney Stone? O que é o Disney Stone, mano? Deu quanto ele? O que é o Disney Stone? Deu quanto? Ah, porque a animação nova é igualzinho A animação da Disney Posso pegar o outro? 10% Peguei o outro sem perguntar Cara... Não, sem responder, você pergunta umas 3 vezes Porque tipo assim... Tá, pega o Corvo Agora só tem que pegar o Pig, entendeu? Peguei uma É, só num Hakuna pega Peguei um Peguei uma aqui também, faltou 2 Peguei 2... Ah, não, cancelou Opa Peguei mais uma 3 Peguei 3 Boa Nice Eu vou adorar ter um porco nas minhas costas e eu tô curando Hahaha Não entendi por que vocês acham que... Tava, era Fidana, você desviu... O Royle tava Fidana? Mas de quê? Do personagem novo? Ah, atingiu 4% nessa brincadeira Deu quanto, 4% o bicho ali? É, 2 gigantes não Os 2 gigantes deu 4%, 2 cada um Na verdade deve dar 2 em 1 quebrado aí É, o... Aqueles... Tava com 63% Tá, mas cara, aquele não é o que... Os bichos do final é o que dão mais porcentagem Dão bichos... Aquilo lá dá porcentagem pra parada Isso aqui é tudo meio perda de tempo Pra vocês acharem Cara, o Enforcer devia dar uns 25% Matou 4 Enforcer e terminou a dança 25% tem um ative, né? É, exatamente Matou aqueles dois juntos, porra, ative, tipo... Já dá uma montaria Que é o Enforcer Nossa, ia ser louco Caralho Imagina Ia ser louco demais Você subir em cima do Nego Bota... Bota aquele troninho que tem nos grãos Isso, aí você chega do lado de um cara da horda Você joga ele pra trás e tira a ameaça dele Ia ser louco demais É, a gente vai ter BL pro último bloco Pois é Melhor fazer... Quando você não tem equipamento A melhor coisa pra fazer é usar o BL no cooldown Primeiro eu acho que você pega o BL Depois o BL Depois o BL Eu não lembro se esse tempo tá melhor que a outra Tá, né? Porque a gente morreu menos A gente teve quase 20 mortes no outro Não, aqui a gente tava com 12 Aqui a gente tava com 12 Nesse boss a gente tava com 12 Mas a gente matou esse boss e depois voltou pro outro Verdade É, tem isso também Não, 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 não A gente fez o outro boss primeiro A gente matou aquele Não, a gente fez o outro A gente resetou o BL lá na... Nos adds E depois voltou e veio Não vai ter o tornado em 7 Não vai ter o tornado em 7 Não sei Não sei F*** de bem Tem outro aqui Tem outro aqui Desperto Desperto Pegou Tô lagando de novo Tô lagando de novo Tô lagando de novo Tô lagando de novo Ele só me ou ele bugou? O que? O dinosauro? Ou... É O bugou Toda vez tá bugando um desses bugs de fim Caralho Caralho Veio E aí Calil Ele falou Peraí Deixa eu tomar um dano escroto aqui repetidamente Não Ainda não Tur Ram Não Estava ligado Tênis O dano foi Tubarão Ponte com 7 minutos. A pente também morreu um pouquinho, né? Tá, mas a gente precisa fazer esse trash aqui decente. Só não pega o cavaleiro. É só não pegar o cavaleiro. Se ele estiver ali, eu nem vou puxar nada. Não tá, beleza. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Porque ele não tá... Vai, dá pra puxar nada. Já, já. Só dá salença aquele outro cara. No caster lá, perfeito. Bac. Cortei o pain for. Cancelei o spot, não. É, cancelei o spot. Ok. Já usei ardent defender, não. Usei só que foi. Acabando com eu dar o aviso que eu dou... Ah, todo mundo. Sonei. Ok. Ótimo. Cadê-se? A gente tá nem daqui a morrida. Quem tem cooldown, cara, vai aguardando aquele trash ali. É, eu já gostei. Não, não, agora não. Espera aí, vou esperar um pouco. É que a gente tem esses dois de boa. Esse aí é okzinho, o próximo é okzinho, mas o próximo tem que usar cooldown. Um chão. Um bar aqui. É, velho. Estel, só me cura. Enquanto o pessoal, ninguém tá apanhando, só me cura, cara. Só me cura. Dois pra mano. Tem ninguém com hot nenhum. Eu acho que eles vão empurrar. Ok. Vou usar o ar, a gente defende. Estelar todo mundo. Tava no meio do cache. Não, eu tinha usado depois. Ok. Não é, porque ele usou ar, a gente defende e eu estunei em cima. Ah, tá. Não. Não, morrendo. Tá bom. Puxa aqueles ali do canto. Ficou de mana? Ficou de mana? Não, ele não precisa não, vai de innervate, cura agora no começo. Spam os lagunzinhos. Oarsman primeiro, oarsman primeiro. Ele é o cara da... Cancelei o Sprout, cancelei, cancelei. Vortex. Pesso nele aqui, não tem problema não. Vai entrar stone em todo mundo agora. Vai que você... Damage. Damage. Isso. Damage. Finaliza esse oarsman, finaliza o oarsman. Cartando. Esperando. Vai, eu vou dar CC no cachorro aqui. Mana, pode começar a dar o CC. Vai dar o CC ou... Já dei CC no cachorro. Vai. Dá pra dar entangling hoops na tua nega. Mas tem que ir longe, bora. Fechou. Foi, foi, foi. Tauntei o Enforcer. Bota a claveira em um, esse aqui. Tá, é, chegando... Ele tá em mim. Não, tá não. Vou dar barco e rapuna. Eu vou empurrar, eles vão chegar... não. É. Tauntei. Vortex. Vai pra ponte. Não consigo nem pegar no redação negra que eu tô pra longe. Ela saiu do... Duta ao Black Hand. Tome cuidado. Só desvia, desvia, desvia. Mexe Shadow and Toss. Ah não, mano. Ali eu não tinha agro não, galera. Ai. Não, não. Tô ligado. Eu ia dar BGS. Quase que eu dou BGS. Eu dou release, então? Eu dou release? Sim, você dá release. Morri. Ah, eu tenho que dar release. Ah, você morreu porque você tomou Shadow and Toss. Corre pra ponte. Só não morre. Ta. Tem um barco. Tem um barco. Tem um barco. Cara, mas a gente tem 2.000 reais, dá pra ter gasto. Pera aí. Bruto ao Black Hand. Tô ligado pra finalizar o Enforcer. Fechou. Fechou. Finalizou? Ok. E esse vai aqui sendo irmão, né? Ah, meu irmão tinha. Valeu, cada um. Só os vezes tem um proc pra ficar no, sei lá, ou já. É, esse bicho eu consigo curar essas coisas. Enquanto ele não tava... Puxar esse cachorro aqui também, já. Será que acontece alguma bosta no boss aí? Alguém tenta tankar um negócio com o Thurton? Shoot down, assim. Me esquivou aleatório. Tô só falando. Coisa. Cara, leva pro... Tem. Cadê o... Cadê o... Cara, eu tenho 17 segundos. Cadê o cachorro morreu? Sim, leva pro outro cachorro ali. Já te deu. Já peguei, já peguei. Eu não preciso recuperar a mana. Também tenho a mana. É, te puxou a mais. Lá embaixo acho que eu não preciso. Não quer puxar, velho. Você vai precisar recuperar a mana? Não, não, não. Pode ir. Eu tenho... Eu tenho Nervish e tenho Nervish. Tem hero também. Então vai. Dá heroísmo e puxa no boss. Vai. Vai, puxa, puxa. Já pode bater, pode bater. Isso, bate. Abaixo. Pegado. Eu só não tenho burst. Meu voltou agora. Tava 3, 2, 1. É, meu. Falta pouco. É, vamo. Cara, deixa eu dar o seu... Deixa eu dar agora o Nervish. Mara, eu tô com 65% de Nervish, eu viagem. Eu viagem. Tá, avisa quando eu acabo. Eu dou uma. Pode dar? Iiii... Vai. Oh, fofos, merda. Vai. Ignora o AID. Só ignora o AID? Tá. Tá, trepa. Ele deu trepa. É, ele explode com o tempo. Ele não... Tchê, 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 tchê. Agora foi melhor. Pô, só foi mais um. Esse baúzinho aqui nada a ver, pô. É, o baú bem nada a ver. Nossa senhora. Olha o Gazeira pegou outro item, não diga. Como assim? Olha que... Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão minhas redes sociais e o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão gostando de ver e se vocês gostaram. Ok? Falou! Tchau! Tchau!